Só fui Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô exagerado, isso eu sei que eu sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala De um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada os meus amigos nem me reconhecem mais Só sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do verde, esse teu carinho Esse teu corpinho, a gente cachou Tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do verde, esse teu carinho Esse teu corpinho, a gente cachou Tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar